O que é o Globo? São imagens ao vivo Caio Ribeiro, sua expectativa Comentarista Globo, boa noite Caio Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo Cheio de emoção, eu espero um grande jogo aqui Vamos a campo Com Botafogo Contra o Santos Toque de cabeça Chama na direita Que toque Rodrigo Chutando lá pro ataque Mais uma bola longa Cruzamento Toque de cabeça Tocou de cabeça E por pouco A bola não vai no cantinho direito Nossa câmera colocada ali atrás do gol Queria a falta Luiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola Dá um chutão lá pro ataque Vitor Rodrigo Tentou aprofundar A bola é boa Cruzou Bateu pro gol Chegou pra fazer o que rasgando lá atrás De pé esquerdo Tirou dali Queria a falta Juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola Tá adiantando A bola é boa Roubou-lhe a bola E saiu jogando Rodrigo Rodrigo Bola em profundidade Tentou o cruzamento Tentou o cruzamento Conseguiu trabalhar bem Toque de cabeça O que é isso? O que que é isso? É uma chance daquelas que tá todo mundo em casa Quer dizer não pode perder um gol desse Não pode perder um gol desse Toca mais à frente Bola tocada na esquerda Tem uma rifada de bola Bota na ponta esquerda Bolinha anuncia que tem um gol na rodada Mais uma roubada de bola E a bola vai saindo em lateral Queria a falta Juiz entendeu que não Mostrou a bola Foi na bola David Trabalhou Linda bola Victor Deu um chutão pro ataque Não saiu pensado não Tira dali Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo no primeiro tempo Já já o segundo tempo E olha o show do intervalo Tem muitas atrações Além dos melhores momentos Desse jogo que está a 0 a 0 Futebol na Globo Aqui a emoção Tudo pronto Autoriza Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Comecinho do segundo tempo Fez o passe lá Ponta direita Bola tocada Recuou Clareou Bateu pro gol Clareou Daí Dá um chutão lá pro ataque E só lateral mesmo É isso Cacilo? Na bola Arremesso lateral O assistente Quando ele não tremula a bandeira Ele está dando lateral Vamos junto E acertar Mais uma roubada de bola Ok Ok Vai Vamos lá Tomate Vamos lá E a bolinha da pipa deu e a sobra E só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol E a bolinha da pipa deu e a bolinha da pipa deu e a bolinha da pipa deu e a bola E a bolinha da pipa deu e a bola é boa Está adiantando a bola é boa Recupera Rodrigo Boa bola Chegou rasgando Bateu para o gol De pé esquerdo tirou dali Chutando lá para o ataque Vai bater para o gol Isto é impressionante Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Dá um chutão lá para o ataque Bateu Gol O passe né Luiz Ele recebe pelo lado direito Agora o posicionamento de quem vai receber a bola A movimentação facilita muito o passador também É sempre um time muito perigoso Bom, mas que é uma bola Boa bola Bebora Toca na frente Levanta, toque de cabeça Talvez a última bola, não há mais tempo pra nada A pita A pita Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet